Transcrição e Legendas Pedro Negri Você vai começar a piscar até ficar bem escura, pra ver que não precisa ter medo de nada, tá? Viu? Até agora tudo bem. Só você, a sua irmã e eu. Você tá indo tão bem. Não é real. Tá tudo bem. Tudo bem. É só sua imaginação. Seide, tem uma coisa no meu quarto. Você acredita em mim, não é? Não existe esse negócio de monstro. Vê se cresce! É sério, Sawyer! Eu quero ficar sozinha! Vocês duas estão lidando com manifestações. O que era pra ser isso? É a coisa que vai atrás dos seus filhos quando você não tá prestando atenção. Pai, você precisa me escutar! Tá bom. Eu tô ouvindo. Pai, precisa de tudo. Meu bem, deixa comigo. Pai! A CIDADE NO BRASIL